O site Mercado Livre foi condenado a indenizar uma consumidora que adquiriu um produto no seu site e não recebeu. Vamos entender o que aconteceu? Essa notícia aqui foi trazida pelo site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É uma decisão bem recente e mudou muito a situação de muita gente que comprava no Mercado Livre e não recebia. Vamos entender o motivo. Então veja só, a consumidora adquiriu um produto no valor de R$ 7.608 e não recebeu o produto. Então não foi entregue o produto e a compra foi cancelada sem a restituição dos valores, tá certo? Então ela reclamou lá na plataforma e o Mercado Livre não tomou nenhuma providência. Ela entrou com uma ação, um processo judicial aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Juizado Especial Cível e ganhou a causa, tá certo? Alegando que comprou o produto e não recebeu o Mercado Livre, ela alegou o quê? Alegou como sempre que ele é simplesmente, que ele funciona simplesmente como um classificado, que aproxima as pessoas. Ele não ganha nada com isso, não tem nenhuma responsabilidade, tá certo? Mas dessa vez a argumentação dele não colou, não deu certo. Por quê? Porque essa consumidora adquiriu o produto pagando por um Pix e nesse Pix tinha a informação do Mercado Livre. Muito provavelmente, eu acredito que ela tenha pago pelo Mercado Pago, que é o sistema de pagamentos do Mercado Livre, tá certo? Então vamos tirar as conclusões jurídicas aqui pra você não cair nessa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que o Mercado Livre melhorou muito, tá certo? Melhorou muito com o uso do Mercado Pago. Já foi a terra de ninguém aquilo ali e eu já comprei diversas vezes lá e fiquei muito satisfeito. Foi uma vez, talvez tenha sido aí uma situação excepcional que essa pessoa não recebeu, mas recebeu o dinheiro dela de volta. Por quê? Porque ela pagou pelo Pix e no Pix tinha a informação do Mercado Livre. Então o Mercado Livre recebeu pra fazer essa transação. Então ele tinha a responsabilidade de providenciar que a pessoa recebesse o produto ou então o dinheiro de volta. Se você adquire seus bens no Mercado Livre pelo Mercado Pago, ele responde por isso e você tem no mínimo 7 dias para reclamar aquela compra que você não recebeu. Você nunca deve pagar diretamente aquela pessoa que está vendendo. Use sempre o Mercado Pago. Tem muito vendedor que diz que não gosta de receber pelo Mercado Pago porque ele vai ter que pagar comissão pro Mercado Livre. Mas isso é uma segurança pra você, tá? E agora pra finalizar, você deve entender que essa consumidora buscou o direito dela no Juizado Especial Cível, o Juizado de Pequenas Causas. Essa causa aí de 7 mil e poucos reais poderia ter sido proposta sem advogado e sem gastar nada, tá certo? O Juizado Especial de Brasília funciona muito bem e também de muitos estados funciona muito bem. Você não precisa gastar nada e nem advogado. Você deve comparecer lá e ir com seus documentos e os documentos da causa que eles vão fazer tudo pra você. E se você não quer nem ter esse trabalho, quer aprender como funciona o Juizado Especial Cível pra você cobrar uma situação como essa de um recebimento de um produto que não aconteceu, batida de carro, nome sujo, enfim, diversas situações você pode reclamar no Juizado Especial Cível. E aqui no canal tem curso gratuito aqui no YouTube ensinando passo a passo sobre o Juizado Especial Cível. Vou deixar vários cursos aqui na área de descrição pra você aprender a usar essa importante ferramenta que vai te dar muita possibilidade de resolver os seus problemas gratuitamente na justiça, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, amigo, não deixe de se inscrever aqui no canal. É um canal feito pra você, pra trazer informação pra você, pra você exercer a cidadania com informações de utilidade pública, tá certo? Tô te aguardando aqui em especial nas nossas lives que acontecem toda segunda-feira às 8h30. Live do Devedor. Se inscreva aqui no canal. Tô te aguardando. Um abraço e fique com Deus.